Fala pessoal, nota da Royal Enfield Campinas. Ontem, dia 8 de outubro de 2021, eu lancei um vídeo apresentando juntamente com a equipe da Royal Enfield Campinas a resolução do problema da Himalaya com atraso de ponto, uma recalibração e atraso de ponto da Royal Enfield Himalaya. E hoje eu venho aqui comunicar a vocês que a Royal Enfield não fará mais essa recalibração nas motos zero quilômetro e nas motos ainda em garantia, nas motos Himalaya zero quilômetro e nas motos Himalaya ainda em garantia. A Royal Enfield Campinas foi notificada pela Royal Enfield Brasil e assim ela não poderá fazer essa recalibração a partir de hoje. Ok? Então eu quero notificá-los aqui, comunicá-los, todos que assistiram o vídeo, que a partir de hoje a Royal Enfield Campinas não poderá mais fazer essa recalibração na Himalaya zero quilômetro e na Himalaya ainda em garantia, devido a essa notificação da Royal Enfield Brasil. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque aqui nos comentários. Beijo pra vocês e até amanhã.